Abre o céu E nessa chuva de unção quero me molhar Vem me encher com a unção que eu nunca tive Eu preciso, 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 horror Vem me lavar com seu sangue purificador Tira de mim tudo aquilo que não te agrada Sei que não sou digno de ser ouvido por ti, Senhor Mas me enche, Espírito Santo, mora em mim Derrama um som Eu preciso do renovo e trabalha em mim Molda-me, Senhor Derrama um som Derrama a gota do primeiro amor Pois eu sou barro e tu és o oleiro Derrama um som Me perdoe se fiz algo que não te agrada Abate o meu eu Derrama um som Me transforma, usa-me Para ser um instrumento em suas mãos Vem me encher com a unção que eu nunca tive Eu preciso, 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 horror Vem me lavar com seu sangue purificador Tira de mim tudo aquilo que não te agrada Sei que não sou digno de ser ouvido por ti, Senhor Mas me enche, Espírito Santo, mora em mim Derrama um som Eu preciso do renovo e trabalha em mim Molda-me, Senhor Derrama um som Derrama a gota do primeiro amor Pois eu sou barro e tu és o oleiro Derrama um som Me perdoe se fiz algo que não te agrada Abate o meu eu Derrama um som Me transforma, usa-me Para ser um instrumento em suas mãos Yeah, yeah, yeah Um instrumento em suas mãos Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais Necessita mais de ti Derrama um som Eu preciso do renovo E trabalha em mim Molda-me, Senhor Derrama um som Derrama um som Derrama a gota do primeiro amor Pois eu sou barro E tu és o oleiro Derrama um som Me perdoe se fiz algo que não te agrada Abate o meu eu Derrama um som Me transforma, usa-me Para ser um instrumento em Suas mãos Um instrumento em Suas mãos Um instrumento em Suas mãos